Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou responder as perguntas que eu pedi pra vocês mandarem pra mim, né ali naquele post, nesse post aqui do YouTube, né e também no Instagram também, né mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos e já deixa o seu like pra fortalecer o canal e ajudar na divulgação, beleza? então vamos lá pra primeira pergunta o Henrique Luiz disse assim Nero, sobre escolas aí de inglês que emitam o I-20 na região do Ironbound tem duas escolas aqui que emitem o I-20 é só a Lynx e a Harvest é só tem essas duas escolas aqui dentro do Ironbound que emitem o I-20, tá bom? então, se você estiver procurando escola de inglês aqui dentro, né só vai ter essas duas, beleza? tem outras escolas, mas é só curso mesmo, tá bom? obrigado aí pela sua pergunta Henrique, um abraço aí pra você próximo o Hideki escreveu assim como ainda não prenderam esse BR? Hideki, um abraço aí pra você, mano, saudades como não foi bem uma pergunta, né, mas um comentário eu vou falar um pouquinho a respeito de imigração aqui, galera a galera pensa, eu não sei, acho que assistiu aquela novela América lá quando passou, tá ligado? acha que a imigração fica batendo de porta em porta pra prender as pessoas não é bem assim que funciona, né? as vezes os próprios policiais aqui, eles não podem te abordar na rua e te perguntar o seu status imigratório, tá ligado? isso é contra a lei, contra a lei aqui dos Estados Unidos, né? então, é muito difícil alguém ser deportado assim tipo, a pessoa chegar e te levar embora é muito difícil o que acontece é, se a pessoa comete algum crime, né? bateu na esposa, né? agrediu, roubou enfim, qualquer tipo de crime, né? a pessoa vai ser presa e aí sim eles podem chamar os agentes de imigração, né? pra, de repente, até deportar essa pessoa, né? mas dependendo da gravidade do crime as vezes a pessoa tem que pagar o crime preso aqui pra depois ser deportado, né? então, é isso que acontece aí com a imigração, tá gente? não tem, tipo, ninguém fica na rua, tipo ah, você tá ilegal aqui, você vai ser preso não, mano, tipo, não acontece isso, beleza? próxima pergunta a Raquel Carneiro Oi, Nero, você estuda inglês? como aprender o inglês? se eu fechar, por exemplo, três meses de curso em uma escola e após estes quiser prolongar tenho que comprovar renda e fazer os trâmites novamente? beijos, obrigado por compartilhar várias informações conosco um beijo aí pra você, Raquel então, se você quiser renovar depois dos três meses, sim você vai ter que comprovar que consegue se manter no país sem trabalhar, né? que é... esse é o principal característica do visto de estudante, né? você tem que provar pro país que você consegue ficar aqui sem trabalhar, né? essa é a principal requisição deles, né? se eu estudo inglês? sim, eu estudo inglês, acho que todo dia, né? mas eu não estudo numa escola, né? tipo assim eu acho que eu já falei em algum vídeo aqui mas eu vou falar de novo, né? pra quem tá vendo agora eu aprendi inglês por conta, né? então, desde criança eu estudo inglês, né? e eu sempre gostei de assistir filmes e é legendado, com áudio original sempre gostei de ouvir música internacional e a principal coisa que me fez aprender inglês mesmo foi jogar videogame, né? eu amo jogar videogame e foram jogos de RPG Final Fantasy Breath of Fire sei lá, vários RPGs, mano Pokémon enfim vários jogos aí que eu acabava jogando com dicionário do lado hoje em dia não hoje em dia tem jogos com legenda em português, né? mas antes era tudo em inglês, então até que foi bom pra o meu desenvolvimento, né? então eu aprendi o inglês dessa forma, né? mas eu estudo até hoje, né? de vez em quando eu pego algumas áreas que eu não conheço, né? tipo alguns assuntos específicos, né? que nem agora eu comprei um carro, então partes do carro é... enfim, é mais vocabulário, né? porque conversação, essas coisas já estão num nível já fluente, né? agora, coisas específicas mesmo de vocabulário a gente sempre tem que estar aprendendo, tá bom? então, muito obrigado aí pela sua pergunta próxima pergunta do Brian Lucena quando nasce um bebê ele é americano, certo? caso os pais voltem pro Brasil a criança que nasceu nos Estados Unidos vai ter os documentos independente de onde ela estiver no mundo ou os documentos americanos só é dado se morar no país? se a criança nasceu aqui nos Estados Unidos ela é americana como todo americano que nasce aqui, né? não importa a ascendência dos pais não importa se o pai é brasileiro a mãe é indiana ou chinesa ou japonesa a criança nasceu aqui nos Estados Unidos ela é americana, né? então ela nasce ela é registrada aqui ela tem o social security ela é americana, tá bom? muito obrigado aí pela sua pergunta Brian, um grande abraço Gabriel perguntou qual o melhor mês pra eu ir? não sei, Gabriel tipo não sei se você vai vir visitar, né? ou se você vai ficar um tempo, né? mas eu sempre indico as pessoas para virem no verão pelo menos na primavera ou para o verão porque se você vem no inverno pelo menos aqui nessa costa dos Estados Unidos é muito frio então aí você que de repente quer ver a cidade quer passear você não consegue porque você fica passando frio né? tipo o frio daqui é muito frio vocês veem eu reclamar em todos os vídeos, né? ainda bem que agora já está esquentando, né? então vocês vão ver muito mais vídeos eu passeando, né? e mostrando os lugares novamente, né? porque agora já está esquentando de novo beleza? então valeu aí, Gabriel pela pergunta, tá bom? não sei se respondeu mas é isso próxima pergunta o John Mendes tudo bem por aqui? e aí? como vai, Nuru? é, eu estou bem obrigado cara, eu tenho uma dúvida em relação ao visto hoje eu tenho 23 anos acabei de terminar a faculdade já estou trabalhando ganho 2.500 por mês você acha que consigo tirar o visto pra turista? detalhe eu comecei a trabalhar faz 3 meses e não tenho nada em meu nome desde já agradeço e parabéns pelo trabalho obrigado, John obrigado mesmo e cara, é assim pelo salário que você está recebendo é um bom salário, né? mas o que faz o consult te dar o visto ou não não é só o salário você tem que comprovar pra eles você tem que provar pra eles que você tem laços fortes no Brasil, né? sei lá se você tivesse um carro ou tivesse pagando um financiamento ou alguma coisa assim que te prenda no Brasil era muito mais fácil, né? mas não vou dizer pra você também que é impossível não, você pode tentar e tipo assim ah, eu quero viajar eu quero passar uma semana lá ou quero ir lá pra desenvolver o meu inglês, né? acabei a faculdade, né? são várias justificativas que você pode dar pro consul na hora lá pra justificar a sua vinda pros Estados Unidos, tá bom? então assim não vou dizer que é impossível, né? mas quanto mais laços você conseguir provar pra eles que você vai voltar pro Brasil, né? que eu acho que é o que você quer ou não ser, né? se de repente você queira estender mais um tempo aqui, né? mas pra você pegar o visto de turista porque assim como o nome já diz é visto de turista, né? ou seja, você vai vir pra passear, né? é assim como você tá três meses na empresa é muito pouco assim aliás, é pouco tempo pra pedir por exemplo umas férias, né? agora se você já tá por exemplo um ano na empresa e vai tirar férias e quer conhecer os Estados Unidos aí é um como se diz um argumento muito mais forte beleza? então eu espero aí que tenha ajudado aí um pouco pelo menos, tá bom? muito obrigado pela sua pergunta um abraço Francisco Barbosa falou assim fala a respeito de como conseguir emprego aos recém-chegados então, gente é... pra quem tá chegando, né? a grande maioria ou vai procurar emprego, né? nessas lojas aqui de brasileiros, né? por exemplo churrascaria ou padaria enfim qualquer loja que trabalhe em brasileiros, né? mas é... aqui no Ironbound por exemplo já tá muito saturado, né? tipo assim é... é muita... como se diz? muita oferta de pessoas pra pouca demanda de emprego, né? pelo menos na área de serviços assim, né? porque aqui tem um certo número de comércio aqui é só um bairro, né? não é uma cidade muito grande, né? mas a grande maioria procura por exemplo trabalha na construção você procura no... no próprio Facebook, né? tem algumas páginas do Facebook que são... que são chamadas de ajuda comunitária, né? então tem lá deve ter uns 5 ou 6 ajuda comunitária de brasileiros aqui, né? então a galera que tá chegando normalmente procura emprego por lá, né? mas assim você quando chega aqui tenta fazer o máximo de amizade que você conseguir porque aí começa a vir indicações, né? a melhor maneira de conseguir emprego é também por indicação, né? assim como no Brasil, né? mas respondendo essa pergunta aí, né? a melhor maneira mesmo é pelo Facebook por exemplo, tá bom? pela... pela internet, né? eu acho que é a maneira mais fácil, assim, né? de conseguir, tá bom? obrigado pela pergunta um abraço pra você agora vamos para as perguntas do Instagram o Cristiano perguntou assim 3 mil reais de salário numa cidade com custo ou de vida altíssimo trocaria pela América? pelo que entendi foi assim se eu ganhasse 3 mil reais estando no Brasil eu ainda assim trocaria pelos Estados Unidos? não sei 3 mil reais é um salário muito bom assim, né? não é o melhor tipo assim não é um salário top mas é um salário bom pro Brasil, né? quando eu tava no Brasil eu ganhava no máximo 1.500, né? 1.500 reais, assim, né? trabalhando como professor de inglês, né? nossa, com 3 mil reais eu acho que eu me manteria bem sim e talvez não não mudaria de país, né? porque eu gosto muito do Brasil, né? apesar de apesar da violência, né? que é terrível aí, né? tipo você não pode voltar à noite pra casa porque a gente tem medo de ser assaltado, né? aqui é muito seguro aqui a gente já não tem esse medo, né? então são coisas que a gente tem que colocar na balança aí, né? mas eu acho que com 3 mil reais eu acho que eu ficaria no Brasil sim, velho porque aí tem minha família tem meus amigos e tem a liberdade enfim todas as coisas que eu gosto tá aí no Brasil, né? então eu acho que com o salário desse eu não trocaria não obrigado pela pergunta aí valeu um forte abraço pra você aí o Rafael Paiva perguntou como conseguiu o trampo de raspar neve? também, né? como todo emprego aqui é por indicação, né? um amigo meu conheceu uma moça e ela estava precisando de gente pra raspar neve no aeroporto, né? a empresa dela tava precisando, né? e aí ele me indicou e aí eu fui trabalhar lá tá bom? então foi por indicação beleza? então é isso, gente muito obrigado pelas perguntas aí que vocês mandaram, né? fiquem ligados pro próximo Fala Neiru aí respondendo as perguntas, né? eu sempre posto ou no Instagram ou agora no no YouTube, né? porque o YouTube liberou pra mim essa ferramenta de postagem aí, né? então fiquem ligados que novamente vai ter oportunidade de você perguntar e eu responder a sua pergunta diretamente tá bom? em vídeo beleza, gente? então se você gostou do vídeo já deixa o seu like, né? se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos beleza? então muito obrigado por assistir até aqui eu sou Neiru e te vejo no próximo vídeo bye bye eu sou Neiru